Sargento, por que os dados da Polícia Militar foram para o data-lake do Prodemos? Bom, os dados da Polícia Militar, eles, antes da criação, da implantação da base integrada de segurança pública, eles se encontravam em diversas plataformas fragmentadas, dispersos, e esses dados eram difíceis de acessar e até impossíveis de obter em alguns casos. Então, com a implantação da base integrada de segurança pública, esses dados, todos os dados gerados pelo sistema de defesa social, passaram a integrar essa base e ficaram muito mais flexíveis e fáceis de acessar. E, com isso, possibilitou que a gente pudesse empregar, conectar esses dados e cruzar, gerando conhecimento estratégico de alto valor para a gente gerar, aplicar modelos de inteligência artificial, modelos de machine learning para a resolução dos problemas de segurança pública. Trabalhar melhor com os dados ajudou como no combate aos crimes em Minas Gerais? Trabalhando com os dados em Minas Gerais, a gente aplicou diversos modelos de inteligência artificial, de machine learning, isso possibilitou uma maior eficácia, porque muitos indivíduos que cometiam crimes e eram reincidentes, a gente conseguiu reduzir essas taxas de reincidência através do monitoramento desses indivíduos, tornando a segurança muito mais eficaz para o cidadão mineiro. E quando a gente fala de usar inteligência artificial, machine learning, o que isso trouxe de positivo para a Polícia Militar? Isso trouxe inúmeros ganhos, porque algumas informações, alguns casos, a gente não tinha o conhecimento, porque o estado de Minas é muito grande, então, se o indivíduo envolve em alguma ocorrência de crime em qualquer local do estado, o sistema de inteligência da polícia acusa para a gente, se, por exemplo, um indivíduo tiver um mandado de prisão em aberto, ele também avisa, e se um indivíduo for desligado ou preso do sistema, desligado do sistema prisional, também ele cria um alerta para as forças de segurança pública, tornando o sistema muito mais eficaz e eficiente. Carvalhar com dado é uma inovação que a polícia não pode abrir mais de mão. Nós estamos passando por transformações significativas em nossa sociedade, nós temos que aproveitar essa onda e gerar mais tranquilidade para as pessoas trabalharem e viverem em paz. E aí E aí E aí